Olha aí O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo O apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Olha aí O mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí O meu coração indo contra a razão Sentimento não se desfez Quando eu te vi A paixão veio à tona Fui a nocaute e deixei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo O apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Ainda sou o mesmo O povo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Com você Com você Com você Com você Com você